Você entendeu? Você entendeu agora ou não? Não. Não? Não, eu quero o documento. Ó. O documento é esse. Isso daí é uma cópia do documento. Hã? O documento, aquele papel verde, sabe? Não sei. Sabe o documento? Tava nessa carteirinha aqui. Não, ó. Então. Eu vou te explicar. O documento, aquele papel verde, ele não existe mais. O documento agora, ele só fica no celular. Entendeu agora? Isso daí é uma cópia. Mas esse daqui é uma cópia do documento? É, é uma cópia. Ah, bom. Então. Mas tá aqui, não tá? É. Esse daqui, aqui tá o número da chapa, tudo. Isso, isso, isso. E o nome, tá no nome de quem? O carro? Sim. Tá no meu nome, hein? De quem você pôs? Eu. Meu Deus do céu, que sangria. Eu, se você pôs com ele, ter metido esse carro, e trazido um pouquinho pra ele. Porque ele fez bem pequenininho. Ô, vô. Ô, vô. Hum? Você tá pensando em pegar o carro, é? Hum? Hum? Obrigado.